Nesta terça-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 20 graus e a máxima chega aos 35 graus. Gente, hoje será mais quente do que ontem, viu? E não tem previsão de chuva. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, em alguns lugares, céu aberto, o sol já aí, né, esquentando o dia aqui em Três Lagoas. Mas, vento, nem se fala, né? Não tem muito vento aqui nessa cidade. Essas são as imagens de Maxilva hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Então, hoje não tem previsão de chuva. Olha aí, mais imagens lá do centro, ali próximo à Feira Central. E essas são as previsões para hoje. Sol, né, e aumento de nuvens nós teremos, mas não temos pancadas de chuva hoje. Mas amanhã, sim, amanhã tem pancadas de chuva, né? Tem previsões de pancadas de chuva à tarde e à noite. Brasilândia, Paranaíba e Aparecida do Tabuado pode chover apenas à noite. Vamos conferir, então, como que fica as temperaturas para amanhã. Quarta-feira, 11, 11 de outubro. Gente, mínima de 21 graus em Três Lagoas e a máxima chega a 39 graus. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 39. Água Clara, mínima de 21, máxima de 37. É, dessa vez a Água Clara ficou em segundo lugar, viu? Porque nós estamos com, estaremos, né, com 39 graus de máxima amanhã aqui em Três Lagoas. Em Aparecida do Tabuado, mínima por lá é de 21, máxima de 37. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 38. Inocência, mínima de 19 e máxima de 37 graus. Essas são as previsões para amanhã, quarta-feira, feriado aqui no Mato Grosso do Sul.